Música Salve salve galera, eu sou Rubem Cardoso E no vídeo de hoje vai ser pegando em mão de pessoa desconhecida Então vai deixando logo o seu like aí, vamos nessa e só te play É bicha? É bicha! E aí, desculpa, a gente tá filmando aí, uma pegadinha, brincadeira, e aí, pessoal, a gente tem um canal de interação no YouTube, não precisa ser autorizado pra emitir essa internet. Errou! Ai, que burro, dá zero pra ele. Desculpa, a gente tá brincando, pegadinha, a gente tá brincando ali. Tchau! Tchau! E aí, gente tá brincando aqui, mano? Legenda Adriana Zanotto